A mentora do projeto Aprender e Empreender é a professora Rose Miranda. Segundo ela, o programa iniciou na Escola São Lourenço em 2023, pela necessidade identificada. Justamente da necessidade de a gente ter um outro olhar dentro da escola. Nós tínhamos uma aluna lá que era referência, e infelizmente a mãe dela foi cometida por uma doença fulminante e veio a falecer. E a menina que era referência, a nossa aluna, então ela começou a decair muito na escola. E num determinado momento, em conversa particular com ela, ela me disse que ela não gostava muito da escola nesse contexto. E eu coloquei isso para mim, como profissional da escola, trabalhando lá há 12 anos na Escola Municipal São Lourenço, eu percebi que eu tinha que melhorar o meu trabalho. E então comecei a pensar e organizar ideias, e surgiu então a ideia do projeto Aprender e Empreender. O projeto atende sete escolas da rede municipal, mais de 600 alunos. O propósito principal é evitar a evasão escolar e encaminhar o estudante ao primeiro emprego. Uma das funções do Ministério Público é ser um grande advogado da sociedade. Ver aqueles problemas que estão afetando muitas pessoas e trabalhar de um modo coletivo para resolver isso. E o que a gente identificou aqui em São Lourenço? Dois problemas trazidos pelos empresários e pelos estudantes. Quanto aos empresários, uma dificuldade muito grande sobre falta de mão de obra e falta de mão de obra qualificada. Quando a pessoa inicia sua vida profissional, ainda não sabe o que tem que fazer dentro da empresa, quais são as regras, como se portar. Então eles traziam essa dor muito grande dentro de si. E também dos estudantes, quando a gente conversa com eles, pedindo, ah, por que eu tenho que vir na escola? Eu quero trabalhar, eu quero iniciar minha vida profissional. Então, como que a gente poderia resolver essas duas coisas ao mesmo tempo? Surgiu aí a ideia do projeto Aprender e Empreender com a professora Rose, na Escola São Lourenço do ano passado. E por isso esse ano a gente ampliou para toda a rede municipal de São Lourenço do Oeste. Desde o início, não teve mais registro de evasão escolar. A diretora da escola, Nossa Senhora de Lourdes, do Distrito Presidente Juscelino, Franciele Roden, fala com orgulho. O projeto veio a somar. É o conhecimento além da sala de aula. Então a gente percebeu uma mudança bem grande na questão do comportamento dos nossos alunos, o incentivo a mais aos estudos, por proporcionar a questão do conhecimento além da sala de aula. A gente percebeu uma mudança bem grande. A gente está bem feliz com esse projeto, com toda a evolução. A capacitação acontece semanalmente em parceria com as empresas. São oficinas de finanças na adolescência, inclusão e diversidade, marketing. Cada turma tem um professor orientador. E palestras com o setor de recursos humanos das empresas. No projeto nós temos 23 empresas privadas que participam e 5 empresas públicas. E elas, como o projeto, acontecem semanalmente, uma vez por semana, em cada turma de cada escola do município. Então elas participam ativamente na escola. Seja com oficinas, com palestras, com visitas técnicas, com atividades. Seja qualquer atividade que elas possam contribuir para a formação desses alunos, a formação integral, seja do indivíduo, seja profissional, para o futuro dessas crianças e adolescentes. E totalmente gratuito? Totalmente gratuito. Nosso projeto não tem vínculo financeiro com nenhuma empresa, as empresas, para participar desse projeto. Não precisam expender nenhum valor, seja na contratação desse aluno, não temos nenhum vínculo financeiro e também não temos nenhum vínculo partidário. Qual é o papel das empresas no contexto do projeto Aprender e Empreender? Elas, então, vão até a escola, realizam oficinas, relatando a vivência, a história da empresa e ainda oportunizam uma vaga de emprego para o menor aprendiz, para os alunos que concluem o nono ano, assim que eles adentram o ensino médio, eles, então, estarão ingressando ao mercado de trabalho.